Agradecendo também meus irmãos e irmãos para a mãe de essa casa, é que nós somos felizes, nós somos muito felizes de ter uma palestra com o nosso irmão. O irmão sempre presente, o irmão sempre atuante, que nunca, que nunca nos trouxe em algum momento, um partido, um questionamento na hora de ajudar, de amparar a ninguém, a ninguém. Um irmão que nos sargou se dizer, nós temos um irmão. E nós somos tão irmãos, tão irmãos, que nós partilhamos tudo, as alegrias, o coração, as toras e até a suerte. Nós somos tão irmãos, tão irmãos. Nós somos tão irmãos, tão irmãos, tão irmãos. ...muita alegria e de que falo com pouca cheia. Nós te amamos, meu irmão, te amamos juntos. Feliz da liberdade.